E aí galera maneira, beleza? Estamos aqui com mais outro vídeo aí pra vocês Agora são seis e meia da manhã Nós vamos ali tomar um café da manhã Aqui em Kirara, lá na praia Tem um lanchonete de frente da praia assim Que dá pra você ver o mar assim, bem top lá A gente vai lá comer alguma coisa Tô morrendo de fome galera Ontem mexendo no carro, não deu tempo nem de comer Cheguei em casa, capotei E vou tirar as coisas que tem ali no carro ali De ontem, as ferramentas, tudo as coisas E colocar ali no meu armário ali Que tá cheio, tá uma bagunça Dá um frago o jeito que tá Aí ó, já deu outra cara no carro Dá um frago na bagunça Que tá aqui dentro Arranquei os Parabarros ali também do carro Não ia ficar pegando tudo Antes de dar dor de cabeça Já arranquei tudo Aqui ó, um monte de lixo Carai Tá caindo tudo aqui Aí vou tirar aqui as coisas E já vamos subir pra lá Dá um frago no meu look hoje Já tô bem estiloso Só tá faltando a touquinha do elefantinho Que tá ali no carro Estamos a caminho A minha touca que eu falei pra vocês Olha a vista daqui Dessa ponte aqui Olha a minha lixo Me procura quando cê crescer Segura nós de novo no rolê Cê vai se arrepender É perdi pra sofrer Foi me jogar na bagaceira Esqueceu que um dia eu pedi a gostar Deixou eu viver das coisas Porque você não me atendeu Já tava mal preocupadão O seu pivete quase morre do coração Amor Já fiz o corre pra te ver Juntei a grana da passagem Contando as horas pra gente O carro cê passa nos buracos Aí tá pegando um pouco ainda Cê dá pra vocês ouvir o barulho Ainda bem que em dois não pega né Só pega na hora que abortece mais Vai ter que dar uma rebatida ainda Nos paralama ali Dá o original Nem mexer muito Só na da frente Sobrar um tempinho Eu vou dar uma mexida ali na fraseira Aí galera Chegamos aqui Ao Marocondes Cê viu Falou que ia usar Caralho Tem que comprar uma pra você também Fazer uma drupa Porra a frente ali tá baixo A traseira tá alta E desse lado agora não ficou pegando nada mais Tipo Só na hora que a mortece Porque tava com o gordo do samurai atrás Aí eu tirei as coisas que tinha também Da hora Porque galera A gente vai comer aqui Kirara Kirara o que caralho? Baquere Kirara Baquere Fica na beira da praia do Kirari Beats Da hora aqui Vende pão Vende um monte de coiseira salgada Então é uma época de Halloween aqui Olha como que funciona aqui A gente chega Pega a bandeja E pega o Sobrega nessa ali Pra pegar Aí cê vai escolhendo ali O que cê quer Deixa eu pegar Cê vai pegar Aqui tem outros salgados Tipo do Brasil Bem dizer assim Aí aqui tem uns doces Eu vi uma vez aqui Esse aqui parece ser bom Frango Tipo uma coxinha de frango Parece Tem uns doces também Os bolachinhos Do Halloween E ali No fundo Tem vista pro mar Só que só abre 8 e meia Que é agora né Tá abrindo agora Bem na hora Chegamos hein Ali eles abrem a cortina E dá vista pro mar Olha aí galera Top né Aí galera Olha Pedi esses bagulhos aqui Frango Frito Isso aqui Não sei do que que é recheado É Isso aqui é um pão Com maionese E bacon E esse bolinho Com açúcar Deve ser doce Peguei um suco Pra tomar A minha pegou um cappuccino E uns Salgados ali também Mas galera Eu achei que tinha carne moída Né Alguma coisa assim É doce que tem aqui dentro Pensei que era tipo a esfirra Né Do Brasil Mas é gostoso É um mandio eu acho Doce de feijão né Isso que é o ruim né Você não sabia as coisas Tem que pegar na sorte Aqui Bora aproveitar essa vista Agora hein Agora a gente vai lavar o carro Tá manhaca Quatro meses Sem lavar Olha aqui esse Esse carro aqui ó Roda aí Quase igual a minha Quase igual galera Vamos lá lavar o carro Que tá só uma sujeira Parece desse lado aqui Tá mais baixo Que esse outro aqui Tá tudo torto o carro Aí galera Chegamos aqui no Lava Rápido Tamo aqui com o Samurai de novo Vem lavar o carro Dá um salve aí Samurai Caranga dele Ele trouxe dessa vez Eu acho que é Que é shampoo né Eu acho que é shampoo Dessa vez Tem que ensinar o Marcondes A comprar shampoo Hein o Samurai O shampoo Esse aqui Fiquei sabendo Que é Coisa Produto de colocar No esguinchador de água Pra limpar o para-brisa Aí ó Fitzão Inspire E o Kay né Só que eu vou ter que mexer Galera Desse lado aqui Tá mais baixo Que do outro lado aqui Aí lógico Tem que baixar desse lado aqui Pra ficar igual esse né E olha aqui Tá comendo um pouco do pneu Farelo de pneu aqui ó Comendo um pouquinho Mas dá nada não Rebatida aqui depois Tá pegando um pouco também Já era Vamos lavar o carro aqui agora Pronto galera Lavei Agora eu vou tirar ele daqui Secar ele E ali tem uma máquina De aspirador de pó É Rakuém Cinco minutos Deu pra limpar? De boa? Ah eu acho que o meu não hein Acho que o meu tem que ser uns 20 minutos Tá sujo hein Aí galera Terminando de lavar As carangas E como sempre né De costume Tá chuviscando Aí nem sequei o carro Não vai adiantar nada Só faltou aquele pretinho hein O pneu tá sujo Tá marrom Aí limpei por dentro também Agora ficou Filé hein Esse tapete encardido ali Não sai Limpei o painel Tudo Deu uma geralzinha Tá uma bagunça Em comparação com o que tava antes Tá ótimo Aqui tá o do Samurai Lavou também É foda Se a gente lava Já chove Deixa eu mostrar pra vocês A BM que chegou aqui ó A M3 Aerofall Rodona Aro 18 Do japonês Os bancão Esparco Pelo jeito Ali na frente Tem uns Tem uns detalhezinhos Que da hora Rodão do bichão Aqui galera 3.0 Vivitec O Samurai Ele é É 6 cilindros? 6 6 cilindros? Uhum Diz que tem 200 e Eu não sei se é 254 É 374 Você vê? Pô Que bom de tudo Aqui é um VTEC Né velho Então VTEC é motor pra caralho Assim De durabilidade Né pessoal E depois que ele passa De um tanto de giro Ele dispara também Cara Só que eu percebi Outro dia Eu tava Foi Sábado Eu tava brincando Com um carrinho Placa amarela Turbo Quando eu cheguei A 130 por hora Veio uma Uma mensagem Sempre nesse Alcofalante Aqui ó Só que Como o som tava Meio alto Eu não ouvi O que que era E não foi a primeira Vez que aconteceu isso Vem uma mensagem Sabe Tipo Não é do Responsável Porque se você Aperta o acelerador De leve Assim E vai pegando Velocidade É uma coisa Essa mensagem Ela não vem Agora se você Puxa o pé Mesmo Que ela dá Aquela reduzida E vai E essa mensagem Vem Não sei por que Cara Eu 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 Amém.